Mais um, levanta a mão aí pessoal, levanta As mais gostosas, as camurosas Elas vão ficar malucas, um nada funk com a valha escapopossilosa Mexe, empina, bola joga pra cima Mexe, empina, bola joga pra cima A gente chegou a muitos feitos diferentes Seu pai ligando, invadindo a sua mente Amiga, se prepara pra fazer o que a gente gosta Da cover boia, dança comigo e se socha As camurosas, as mais gostosas As camurosas, elas vão ficar malucas No ragapunk com a valha escapopossilosa Mexe, empina, bola joga pra cima Mexe, empina, toma A bola solta pra cima O que você diz é onde tudo começou Explicado de amor, só sei que é o que você O que você diz é onde tudo começou O que você diz é onde tudo começou E o que você diz é onde eu tô vendo E o que você diz é onde eu tô vendo Eu fiz essa paixão O que você diz é onde tudo começou Eu fiz essa paixão O que você diz é onde eu tô vendo A CIDADE NO BRASIL 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 Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acreditar que o povo falou que me viu chorando Ou mentiu, é fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém Que não tem coração, se acham Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Cê tem razão Que eu soube, se eu pudesse relávar Você é minha amiga, mas amor não sai com água Que eu soube, eu soube, eu soube Que eu soube, se eu pudesse relávar Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai É a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha É a minha vinha, mas eu não sei o que vai Você é a minha vinha, mas eu não sei o que vai Chorando se foi, eu não queria só me fechar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar A reputação vai estar com ele aonde for A reputação vai estar com ele aonde for E essa somnia guardar a alegria, o amor que as perderam encontrar O amado estarei ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Vamos falar mais uma vez? Essa menina é problema, é cheia de esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, mas só tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas, vende pra mãe e pro pai Bota a roupa pro cacho, parece uma linha sem linha Onde vai chamar um probleminha, onde a gata vai prender a linha, onde vai chute com as amiguinhas Onde o negócio vai ficar bom, onde vai chamar um probleminha, onde a gata vai prender a linha Eu vou lá em frente à parede da minha charaba, minha charaba, minha charaba Vai, Liana! Vai! Vai! Seu viola, vai! Seu viola! Essa menina é o problema, é cheia de esquema, ela é complicada. Você pensa que ela é cama, mas só tem arma de pipa voada. Fala que vai pra casa das amigas, pede pra mãe e pro pai. Bota a roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai. Agora a gente vai! Vai! Bora, Maria! Entreu e vinho! Bem, eu estou aqui com a Rafaela, aqui na Praça Galdino Carneiro. Rafaela, o que você tem a dizer sobre esse evento? Boa noite, Rafaela. Eu sou do Laboratório do Pastor e a gente está esperando a gente promovendo saúde da população. Como você está vendo, aula de ensino e aula de vídeo e funcionais todos juntos para mostrar a população que a saúde tem que mudar. Estamos com o nosso novo instalação aqui no Laboratório do Pastor, exames de alta qualidade, as nossas coletas são feitas a vácuo, fazemos esses exames para o psicológico e o que vocês passam lá para a cozinha que estamos anunciando.